A Maria, em um minuto, sendo babada, a Antonella já fez a Tom chorar muito. Maria! Amor, em um minuto, a Maria, sendo babada a Tom, ela deixou a Tom sozinha, saiu de quadro e a Tom achou que ia ficar sozinha e começou a chorar muito. Não, vou deixar mais vocês. Não, mas eu não tava nessa função. Tá lá fora. Mas tá lá com a Maria. Ela achou que a Maria ia brincar sozinha e ia deixar ela. Eu só tô registrando os momentos, entendeu? A Maria que é a babá. Ele vai lá no parquinho? Já ficou tudo bem, Tom? Não vai te deixar vocês vão lá brincar se não quer ir no parquinho? Vamos andar de quadriciclo? Eu posso ir junto, Tom? Não! Eu vou ficar aqui sozinho. Eu posso agora? Já foi um dia que a Antonella gostou de mim. Hoje a Antonella me odeia. Por que você me odeia, Tom? Por que você não gosta mais do João? Não. Não gosta mais? Ele é chato? Eu também acho. Caralho, eu sou um medo. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal e é o seguinte. O vídeo de hoje a Maria Anisson vai virar babá da Antonella. Então você vai fazer tudo pra Tom Tom, tá bom? Então tudo que você quiser você pode pedir pra Maria, tá bom? Tudo. O que você quer fazer agora? Cacaca. Ah, bom. Sério? É meu sonho também fazer isso. Fazer isso. É muito legal. Amor, acho que às vezes você vai precisar ir junto porque você vai ser a tradutora oficial da língua Antonella. Antonesse. Você fala Antonesse? Porque ela não gosta de você. Não gosta mais, mas ela gosta às vezes. Do nada ela gosta, do nada ela não gosta mais. Maria já saiu com o quadriciclo. Vamos, Tom, de quadri? Pro parquinho? Com a Maria? Vem, Tom. Cuidado, 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 cuidado. Vai devagar, vai devagar. Cuidado, Maria. Cuidado, Maria. Maria. Ela não gosta de você. Vem, Tom. Mas não foi, Maria. Você deixou ela sozinha, ela ficou triste. Não. Vem. Segura, segura, Maria. Quadriciclo. Pega ela. Calma. Pega ela, Bibi. Pega ela, Bibi. Maria fez a menina chorar, Maria. A Maria em um minuto, sendo babada, a Antonella já fez a Tom chorar muito. Maria. Amor, em um minuto, a Maria sendo babada a Tom, ela deixou a Tom sozinha, saiu de quadro e a Tom achou que ia ficar sozinha e começou a chorar muito. Não, vou deixar mais vocês nessa função. Não, mas eu não tava nessa função. Tá lá fora. Mas tá lá com a Maria. Tá de boa já. Parou de chorar. Ela achou que a Maria ia brincar sozinha e ia deixar ela. Ó. Tá tudo bem aí? Eu só tô registrando os momentos, entendeu? A Maria que é a babá. Vamos lá no parquinho? Tá lá no ano. Já ficou tudo bem, Tom? Não, ela não vai te deixar vocês vão lá brincar. Você não quer ir no parquinho? Você vai levar ela lá, Maria Anderson? Então, vamos lá. Você sabe dirigir, Mar? Sei. Posso dirigir a gente aí? Mano, nós tá em três num quadriciclo. Ontem foi quatro. Eu, a Ayumi, a Bela e a Ana. Gente, eu não sei como pode caber quatro pessoas nesse quadriciclo minúsculo. Oi, Tom! A Tom tá nervosa. Como já é umas quatro horas da tarde, a Tom já quer ficar dormindo, entendeu? E como ela tá sem a mãe dela, ela já começa a ficar mais chatinha, tadinha. Então, a Maria tem uma missão difícil que é cuidar da Tom às quatro da tarde. Assim, se fosse de manhã ou à noite. Não, meio-dia, uma da tarde é a parte mais de boa de cuidar dela. É. Porque é a hora que ela tá... Aí depois ela fica bem camisbara. E eu não sei nem se vocês estão entendendo eu falar, porque faz muito barulho na câmera. Então, chegando no parquinho, a gente volta. Gente, a Tom tá com muito sono, ela não quer brincar de nada. Ela não sabe o que ela quer, tadinha. Ela fica indecisa. É, e ela já olha pra mim. Ela fala que quer ir na casinha. Na hora que chega na casinha, ela não quer ir na casinha. Eu nunca mais. Você quer ir pra casinha, Tom, então? Você quer pra casa? Pra gente pintar? Ou você quer brincar? Pra que? Pra casa? Ou brincar? Ou brincar? Aqui. Brincar? Em casa ou aqui? Aqui. Aqui? Então vai lá na casinha. Aqui. Ah, você quer brincar aqui? Gente, tá bem difícil da gente entender o que ela quer. Porque ela queria vir pro parquinho, a gente trouxe ela pro parquinho. Aí no parquinho, ela quer brincar no parquinho. É, ela quer brincar no parquinho. Mas aí ao mesmo tempo ela não quer brincar. Você não quer ir no escorregador? Onde você quer ir? Nada. Nada? Vamos embora então, já? Bora. A gente só foi dar uma voltinha de quadriciclo, né? Então vamos embora. Sua missão agora é fazer ela dormir. Você vai ter que deitar com ela, bonitinho. Chega assim deitando antes de chegar em casa. Aí coloca um desenhozinho pra ela, você faz ela dormir. Depois que ela acordar, ela vai acordar com fome. Quem vai ter que fazer a comida dela? Então, tudo na responsa da Marielle Sopral! Gente, agora eu tô tentando fazer a Tom dormir no chão, porque tá muito calor, né? E ela já deitou aí, já pegou um travesseirinho. Ela tá muito preto. Vou botar até a pepeta dela. Acho que ela já vai dormir. Você já quer dormir? Acho que ela vai dormir. Deixa eu ver se essa babá é boa. O que vocês vão fazer? A gente vai dormir, fala. Quem que vai dormir? O que você vai fazer, Tom? A Tom vai dormir. De chupeta? Com duas. Por que duas chupetas? Você usa uma na boca e a outra. O que você faz? Você fica segurando? Ou você cheira ela? Põe no nariz. Eu já vi você cheirando chupeta. Você cheira chupeta. Faz ela dormir, Má? Vou tentar. Cuidado pra não dormir junto, hein? Eu com certeza vou estar mexendo com ela. Boa noite, então. Tchau. Te amo. Então tá tudo bem, gente. Hoje eu tô aqui no meu dia de folga, já que a Maria vai cuidar. Quer que feche a porta? Fecha? Macho urso. Você quer assistir Macho urso? Tá. Mas só um pouco, tá, Tom? Você não ia dormir? Você não ia dormir? O que você vai fazer agora? Eu não ia dormir. Ou você vai assistir Macho urso? Macho urso. É? Não dá pra entender de chupeta. A Maria é uma boa babá? Sim. Você não tá gostando dela? Sim. Ela não tá judiando? Não. Nem batendo? Não. Mas ela fez você chorar? Sim. Eu vi você chorando. Eu falei porque eu achei que ela ia me deixar. Então tá bom. Então dorme, tá? Boa noite. Agora elas vão dormir porque tá na hora do soninho da Antonella. E eu vou dormir também. Aproveita a folga. Não dormiu? Não dormiu. Antonella? Achei que você tava dormindo. O que você tá fazendo? Eu pego. Hã? Eu pego. O que é isso? Eu pego. Não dá pra entender de chupeta. Tira chuva. É desenho? Maria, você como babá tem que fazer ela dormir. Mas eu já tentei. Eu não grito. Ela gritou. Eu quero que eu vá. Eu acho que ela tá mandando mais em você do que você nela. Tô nela que vai ser sua babá. Se eu voltar aqui eu quero ver você dormindo, viu? Gente, a Tom acabou de acordar. Passei o dia inteiro cuidando dela. A gente assistiu filme, né? Qual é o filme que a gente assistiu? Esse. Anne e a Elsa. Ela chorou um pouquinho, mas foi porque ela achou que ia pro parquinho sem ela. Então, assim... Não foi minha culpa, né, Tom? É. Foi culpa de quem? Eu. É sua? É, porque você achou que eu ia te deixar, né? É. Agora a gente tá aqui na piscina. A gente tá com os pezinhos aqui na água. É. A Tom já tá melhor. Não tá mais com cara de choro, né? Não. A mãe dela já chegou. E o que você vai fazer agora? A gente vai brincar do quê? Dia. É isso. Manda um beijo pro pessoal. Fala tchau, gente. Tchau. Fala deixa o like. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda por Sônia Ruberti